Falando um pouco de filosofias Então, primeira filosofia que vocês me escutam falar pra caramba Toda vez que eu falo, sei lá, num vídeo Gambate, né? Deu o seu melhor Que é o Gambaru, né? O Gambaru é dar o seu melhor, né? É você tentar com empenho E o japonês, ele faz muito isso Eu não sei se vocês conhecem algum japonês Se vocês veem séries Se vocês veem programas japoneses, alguma coisa assim Mas vocês vão ver que eles se esforçam muito Principalmente no quesito profissional Caramba, eles se esforçam pra caramba, sabe? É aquela coisa de trabalhar duro De se esforçar e tudo mais Isso em vários aspectos Então, por exemplo, é também um conceito Muito aplicado, vamos supor, na culinária Então, o chefe de cozinha vai fazer um negócio Ele vai dar o melhor Um atleta também vai se empenhar bastante Ele vai estar sempre tentando dar o seu melhor É dar o seu melhor, não é ser excelente É dar o melhor que você pode dar É uma diferença mínima Mas se vocês incorporarem isso Na vida de vocês vai ser muito bom Vocês vão ver como é que vocês vão evoluir Em diversos quesitos Vamos supor que você vai treinar hoje Você vai treinar karatê Aí, você vai pro treino Você tá cansadão E você vai fazer o quê? Você vai tentar com muito empenho treinar bem Você vai dar o seu melhor Quer dizer que você treinou bem aquele dia? Provavelmente não Porque você não estava em condições físicas boas Mas você tentou, sabe? Você deu o melhor que você podia dar E você vai ter que ser cultured E você vai fazer o nosso melhor que você pode dar E você vai ter que ser